Pode eu barrer? Pode. Não dá pra barrer desse jeito, né? Não dá. A vassoura não dá de arrastar elas. Tem que arrastar assim, tudo de um bolinho, ó. Principalmente é essa de barriguda aí. Nem um bolinho. Aí quando ela vinha assim, ó. Dá uma de barriga enquanto ela vinha. Eu vou marrer doidinha, ó. Ela é engraçada demais. Ela é o índio todinha. Mas que pode? Mas a criatura foi tão parecida com isso. Mãe, né? A cara da peça. Que eu já vinha toda molhada. O de diabo tava molhado. Eu vi quando eu vi a mazé dele. É o ló. É o ló.